Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, só vim te falar Tô afim de vocês, se não quisesse vai ter que ficar Eu ia acabar com essa sua que tinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de vente Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de vente Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim